Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora conferir o conteúdo agora E galera, teve um bug no New State Que eu acho que ninguém percebeu Mas quando lançou, deu uma coisa que tem no quad Era pra ter no New State Dá uma olhada no bug aí Do primeiro comentário fixado por mim Eu acho que muita gente nem percebeu isso aí Aqui galera, é o seguinte Vindo pro conteúdo Nova recompensa de personagem da Guerra de Clãs Galera, dá uma olhada nessa personagem E é isso que eu falo É isso que a gente quer É isso que a gente gosta Personagem bonito, personagem diferente Com uma skin padrão, raiz Isso que a gente gosta de recompensa grátis Porque as vezes galera Vem um personagem grátis que é legal Mas ele vem tantas vezes Que acaba ficando enjoativo Então isso que é legal Vem uma personagem diferente Olha que personagem linda Pô, é uma personagem diferente A roupa tá bonita Pô, isso aqui passa batido Por um personagem de loot box galera E agora que tá mais fácil, né De pegar moeda Na Guerra de Clãs Vai dar pra pegar de boa Isso que é legal Sabe, é isso que a gente quer Personagem diferente que venha grátis E não o mesmo personagem Com 500 cores diferentes Parecendo um lápis de cor Parecendo um carnaval fora de época Sabe galera Eu gosto de recompensa grátis Mas acima de tudo Eu acho legal Quando vem uma que nem essa daqui Diferente Um personagem novo Uma skin bacana Sabe Aí é legal galera Aí eu gostei E é isso que a gente quer ver Né galera Cada vez mais personagens grátis Diferente Com uma cor bacana Né galera Aí que você olha e fala Pô, esse aqui eu gostei Esse aqui eu vou pegar Isso que é legal galera Os personagens grátis hoje Tem uns bacana? Tem Mas às vezes eles trazem 500 vezes o mesmo personagem É grátis? Tudo bem Mas é legal quando vem um diferente Né gente Que aí você olha e fala Poxa Essa aqui eu não tenho Essa aqui Eu vou jogar pra pegar E é esse o pensamento Que a gente quer É isso que a gente gosta Que venha uns personagens Bem diferentes Bem legal aí Que você fala Pô, esse aqui eu vou pegar Porque essa aqui Compensa muito galera Então gostei muito dela Achei muito legal Essa vale a pena E tomara né Que é isso que a gente quer Personagens diferentes Cores diferentes Sabe Que venha grátis pra gente É legal vir roleta Lootbox Bacana Mas é legal vir uns diferentes Também aí Na parte grátis Porque não é todo mundo Que tem condição de comprar Né galera Então Quando vem um personagem desse Como eu costumo falar Ajuda muito Né gente Facilita aí bastante Porque muita gente Às vezes Só tem condição De comprar o passe Né galera As coisas hoje em dia Tá difícil E aí você vê Um personagem desse Show de bola Pô, ajuda demais Né galera E aí você pode De repente pegar o passe Pegar uma personagem Que nem essa E já era Fechou a temporada Os personagens Show de bola Deixa no comentário O que vocês acharam É do Guerra de Clãs E pra mim É isso que a gente quer ver Personagens diferentes Grátis E personagens Com umas skins Bem legal mesmo Eu gostei realmente Deixa no comentário O que vocês acharam Quem puder Olha o primeiro comentário Fixado por mim Ótimo dia pra todo mundo Tamo junto Mas é legal Quando vem um personagem Diferente e grátis Né galera Porque aí você olha E fala Poxa Esse aqui eu quero Pra coleção Tamo junto É nóis